Música Atenção equipe de reportagem com a voz Música Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet Cerca de 200 funcionários da Samsung passaram mal hoje e precisaram de atendimento médico A comida servida na empresa pode ter feito mal Este trabalhador que prefere não mostrar o rosto conta o que sentiu Começou com uma dor de estômago horrível, dor abdominais e começou pela parte da noite na hora que a gente estava em casa Quando a gente chegou na empresa hoje a empresa estava toda contaminada Todo mundo, cerca de 200 funcionários, tudo sentindo o mesmo sintoma que eu Aí só passaram medicamento e depois encaminharam todo mundo para o médico Os funcionários foram atendidos em pelo menos quatro hospitais A suspeita é de que a comida servida ontem tenha feito mal aos trabalhadores Que são de setores diferentes, mas sentiram os mesmos sintomas Febre, diarreia, vômito e dor de cabeça Essa não é a primeira vez que as pessoas passaram mal E todo mundo que comeu a comida de ontem foram as pessoas que passaram mal Nossa produção falou com a assessoria de comunicação da empresa Samsung em São Paulo Mas até o fechamento desta edição, ela não se pronunciou oficialmente sobre o assunto Um taxista foi sequestrado na madrugada de hoje por cinco homens Com a vítima no porta-malas, a quadrilha realizou uma série de assaltos Um dos envolvidos acabou morto em tiroteio com a polícia Foi neste ponto próximo à bola do Armando Mendes que Vanderlan Melo, de 30 anos, foi abordado Os cinco homens tinham acabado de assaltar uma lanchonete próximo ao local O taxista se negou a fazer a corrida e foi ameaçado com uma arma Vanderlan então dirigiu para a quadrilha até esta rua, no Jorge Teixeira Quando os bandidos pediram para que ele descesse do veículo O taxista foi colocado no porta-malas do próprio carro Por mais de uma hora, a quadrilha seguiu com ele, realizando vários assaltos pela cidade Inclusive a um micro-ônibus de uma empresa do Distrito Industrial E foram essas vítimas que acionaram a polícia Os bandidos atiraram nos policiais militares Eles revidaram e algumas balas pegaram no carro de Vanderlan Mas não atingiram o taxista Eu não sabia o que realmente estava acontecendo, onde eu estava Então eu simplesmente me encolhi e continuei no porta-malas E mesmo depois que terminou o tiroteio, que já estava tudo consumado Eu continuei no porta-malas Até a polícia me libertar do porta-malas Dos cinco envolvidos, apenas um adolescente foi apreendido e levado à delegacia do menor infrator Três acusados conseguiram fugir e um morreu no tiroteio Deve aumentar nos próximos dias o número de cidades em situação de emergência por causa da cheia São dez municípios oficialmente em situação de emergência Com 22.330 famílias afetadas pelos rios Purus e Juruá Mas o número não leva em conta a situação de prefeituras Que estão encaminhando o pedido de ajuda ao Estado O município de Canutama, na calha do Rio Purus, já está em emergência A situação só não foi homologada ainda por questões burocráticas A Defesa Civil também está em alerta no Alto Solimões Na região, principalmente no interior dos municípios, moradores ribeirinhos já foram afetados pela cheia A previsão é de que em uma semana esses municípios passem da situação de alerta para a de emergência A Defesa Civil trabalha com a probabilidade dessa ser uma das maiores cheias já registradas na história do Amazonas A gente tem uma preocupação muito grande porque um dos grandes indicativos que a gente pode receber uma grande cheia É o Alto Rio Negro, que nessa época ele vaza Ou seja, o rio começa a secar, mas o rio está acima da média Então é uma preocupação que esse volume de água totalmente vai descer aqui para a Bacia de Manaus A Justiça Federal suspendeu uma licença ambiental dada a uma empresa privada para fazer uma obra perto do Encontro das Águas Marquilze Pereira tem os detalhes Amaral, a Justiça Federal entendeu que a empresa Amazon Aço Indústria e Comércio Limitada não poderia ter feito nenhuma obra naquela área considerada uma área de preservação permanente e que fica bem perto ao Encontro das Águas, patrimônio tombado pelo IPHAN A licença ambiental concedida pela Prefeitura de Manaus foi suspensa e agora a empresa terá de demolir o que já foi construído Marquilze Pereira para o Jornal em Tempo Obrigado Marquilze E em instantes, Fundação de Vigilância em Saúde descarta a epidemia de H1N1 no Amazonas mas prevê campanha de vacinação para maio E ainda, quanto custa estacionar no centro da capital? A resposta daqui a pouco, depois do intervalo Marquilze Pereira